Dia 53, ontem nós mostramos aqui, ainda falando de política, nós mostramos ontem uma polêmica em Araponga sobre o aumento do número de vereadores e também sobre o aumento salarial. Lá eles subiram de 15 para 17 vereadores. Aqui em Londrina, a Câmara também já admite que deve propor um aumento no número de vereadores. E hoje, tinha uma coletiva com o prefeito Marcelo Belinetti para falar de uma série de assuntos. Ontem, ontem, quando nós mostramos o aumento do número de vereadores em Arapongas e que isso impacta no nosso gasto, no nosso bolso, nós entrevistamos o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, que ficou na bronca, falou, como assim vamos subir o número de vereadores? 15 é mais que o suficiente. Hoje nós vamos perguntar para o Marcelo Belinetti, aí Marcelo, estão querendo subir aí a 19, pode chegar a 25 vereadores? O que você acha de tudo isso? Vamos ver o que ele disse? Vamos conferir. Não cabe a mim entrar no trabalho que eles desenvolvem. A hora que eles apresentarem o projeto, vamos analisar o projeto com muita calma, tranquilidade. Mas veja, eu não vou votar. Não passa por mim o projeto. Acho que esse é um debate que tem que ser feito entre a Câmara de Vereadores e a sociedade, se eles entenderem que deve ser feito. Vamos agora, vocês vão apresentar um projeto? Assim, me chamou a atenção ele se isentar. E no final ainda falar assim, ah, cabe os vereadores a conversar com a população, se eles quiserem, né? Você vê que ele fala no finalzinho ali, se eles quiserem conversar com a população, eles que conversem. Se não, toca o barco aí, aumenta o número de cadeiras, se eles quiserem. Não foi firme igual o Sérgio Onofre, né? O prefeito de Arapongas falou, tá errado, não é pra fazer isso. O Belinetti se isentou. Poderia ter se colocado, né, prefeito? Poderia ter se posicionado de 18,55. Afinal, é dinheiro que sai do nosso bolso.